Não posso viver sozinho Você me querendo, gosto de sofrer Sem ter você ao meu lado Vivo no espaço, é melhor morrer Digo que para viver É preciso ter um imenso amor Este amor que eu digo agora Já está na hora de dizer adeus Falo que toda a verdade Que minha alma invade E me faz sofrer Não posso viver sozinho Sem o seu carinho É melhor morrer Mesmo que viva sofrendo Você me querendo, gosto de sofrer Vem de você ao meu lado Vivo no espaço, é melhor morrer Digo que para viver É preciso ter um imenso amor Este amor que eu digo agora Já está na hora de dizer adeus Falo que toda a verdade Que minha alma invade E me faz sofrer Não posso viver sozinho Sem o seu carinho É melhor morrer Não posso viver sozinho Não posso viver sozinho Sem o seu carinho É melhor morrer Vivo no espaço, é melhor morrer Não posso viver sozinho Não posso viver sozinho Sem o seu carinho É melhor morrer Não posso viver sozinho Se eu não me faz sozinho Eu não posso viver sozinho Obrigado.